Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Governo Agora. Foram liberados 98 bilhões de reais para garantir o auxílio de 600 reais aos trabalhadores informais. Os recursos devem atender a mais de 54 milhões de pessoas. Confira agora os critérios para receber o auxílio. Terão direito ao benefício trabalhadores informais, microempreendedores individuais, contribuintes individuais da Previdência Social e desempregados, todos inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. A família deve ter ainda renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos. O benefício pode atender até dois membros da mesma família, chegando a 1.200 reais. E o Ministério da Justiça prorrogou por 30 dias a restrição para entrada no Brasil de estrangeiros vindos de países da América do Sul por via terrestre ou rodoviária. A medida que segue recomendação da Anvisa vale para Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname e Uruguai. Estrangeiros provenientes da Venezuela também estão impedidos de entrar no país. O transporte rodoviário de cargas, ações humanitárias e o tráfego de residentes fronteiriços seguem autorizados. O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda foi prorrogado por 60 dias. Agora, a data limite para enviar o documento será 30 de junho. Mesmo com a mudança do prazo, o período para a restituição continua o mesmo. Serão feitas entre maio e setembro. A expectativa da Receita Federal é receber 32 milhões de declarações do Imposto de Renda. E mesmo com essa crise toda do coronavírus, vai ter Enem este ano. Já foram publicados os editais das versões impressa e digital da prova. De São Paulo, Priscila Kersh tem os detalhes. As provas serão aplicadas em outubro e novembro. O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição, que custa R$ 85,00, começa segunda-feira que vem, dia 6 de abril. Quem solicitou isenção no ano passado e não prestou o exame deve apresentar justificativa de ausência para pedir gratuidade este ano. O período de inscrição para o Enem será de 11 a 22 de maio. Lembrando que quem optar pela edição impressa não poderá fazer a versão digital. Outras informações no site do Inep. De São Paulo, Priscila Kersh para o Governo Agora. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Tchau. 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 Tchau.